Você se recorda do caso Cebolinha morto nas celas da 3ª Esquadra da Polícia da República de Moçambique a nível da cidade de Maputo, onde o derrame cerebral foi a causa apontada como responsável pela morte do Abacar Macassar ou simplesmente Cebolinha. No entanto, vais-te surpreender com as revelações bombásticas de um agente da Polícia da República de Moçambique afeto àquela esquadra. Mas antes, recuemos no tempo e acompanhemos os argumentos apresentados sobre a principal causa da morte do Cebolinha, a data dos factos. A última vez que eu o levei para o hospital, tinha malária. Tomor apanha num dia desse, não manifesta, fica logo doente, no mesmo dia fica doente de Tomor. Mentira, por que estou mentindo? Uma pessoa vai levar e nascer à noite, uma de manhã chega e morre. Por que não levaram para o hospital? E esses polícias, sabe? Ali dentro, esses cinco polícias, um deles é namorado de essa Sandra aí. Por que se já não sabe bem? Ele queria eliminar o meu filho para poder ele ficar no centro da minha frente. Eu posso mostrar tudo. Que matou o meu filho, que deteu água, que bateu, disse já, já fiz a minha parte. Vamos, é, dirigir-me-nos à casa do Cebolinha, para trazer o estado de espírito da sua mãe, que clama por socorro e responsabilização imediata. Até porque já está a causar estragos no desaparecimento físico de Cebolinha, num contexto em que a justiça, no entender desta senhora, não anda e está estagnada. Ainda insiste que a polícia tem que ser responsável. Muito bem, muito bem. Porque nem trouxeram olhos, nem trouxeram nada, nem trouxeram arroz, nem trouxeram nada, nem dinheiro, nem nada, nem sem conta de centavo. Que não me dão esses sete mil. E por que não trouxeram os sete mil? Porque ela não é cão, é pessoa. Tem a mãe e o pai. Diz assim que me trazeram o meu filho ou me dão a causa para o meu tempo inteiro esquecer. A mãe de Cebolinha suspeita que a polícia tenha queimado o resultado do laudo médico. Porque está em silêncio. O que fez, onde essa pessoa que mataram é porco ou cabrito. Até cabrito tem dono. Levaram todos os documentos da polícia. A polícia levou a roupa do meu filho. A polícia levou o telefone do meu filho. Uma desconfiança levantada também pelo advogado do caso, que até hoje ainda não recebeu o laudo médico, que não se sabe até quando estará disponível. Ainda não estão disponíveis. E há falâncias desde o princípio. Antes de termos a prova fidedigna da medicina legal, já haviam ilações por parte do porta-voz da polícia a dizer que possivelmente seja o gerano celebrado. Não pode se presumir em saúde nem em direito. Então, se ele presume, o que vai fazer o médico? Já foi lhe dado aquilo que tem que trazer como informação da presunção. E suspeitas de falta de credibilidade também surgem. Referimos-nos ao advogado desta família do Abacar Macassar, ou simplesmente Cebolinha, que desconfia do teor da mesma. Quem dá o poder ao diretor do Estado Central é o ministro da Saúde, como também outras entidades. Porque se tivéssemos um serviço adestrito à medicina legal pública, nós teríamos a certeza em que efetivamente íamos confrontar algumas informações. Não há credibilidade para serviços de medicina legal quando tratam-se de ações contra o Estado moçambicano. Dizíamos nós que há revelações bombásticas de um agente da polícia da República de Moçambique sobre a real causa da morte do Cebolinha. É isso mesmo. Significa que, nas celas da polícia da República de Moçambique, na terceira esquadra, houve tudo menos de rabo cerebral natural. Até porque esta agente conta, na primeira pessoa, a barbaridade com que Cebolinha foi sujeito. Há de si mesmo nas celas, no exterior e no interior. Em serviço, estive em todos os momentos no macabre que aconteceu contra o Cebolinha. Então, se tiveram aqui os agentes com ele, lhe torturaram muito. E a tortura foi tão forte que fiquei muito chocado com o novo aqui na corrupção. Então, aquilo me chocou muito. Então, eles estiveram lá, quando chegaram com ele, tiraram as roupas, colocaram muita água, deram muita apurada no homem. Que até no fim veio um agente da polícia, um agente da Cernica, a falar que o trabalho já estava feito. O agente da polícia, que repite duas vezes, recusou-se gravar entrevista e implorou pela proteção por temer represálias. Disse em exclusiva à TV Sucesso, que fala com sentimento de revolta e arrependimento de fazer parte da corporação. Até porque jurou defender o povo. Mas o que acontece na terceira esquadra é o resgardo da bandeira, já que Cebolinha foi apenas uma de várias vítimas que constam das estatísticas da tortura policial. Por acaso, não é a primeira vez que isso aqui ia acontecer. Já houve muita gente aqui a ser maltratada. E como eu saiba, nós não fomos formados para isso. Fomos formados para servir o povo. Mas aqui eu vejo tudo ao contrário. Então, está chocado? Já estou muito chocado com o caso. E assim, já não sei quem é a polícia, quem é o bandido. Então, Cebolinha é uma das vítimas da polícia? Claro, a morte dele não foi tão fácil. E ele foi muito maltratado. Vitor da Fonseca assegura que, além de quatro agentes do CERNIC, o comandante da terceira esquadra também foi arrolado para comparecer na audição que decorre na Procuradoria Distrital de Canfumo. Todos aqueles que estiveram dentro do CERNIC, estamos a falar a partir do comandante da esquadra, os agentes do CERNIC que estiveram na detenção no raço de quatro indivíduos a serem ouvidos, que perpetuaram, que também os familiares tiveram a primazia de poder entender, as pessoas tiveram envolvidos no momento da tortura deste indivíduo, visto que os agentes da polícia não respeitavam a Constituição da República no que concerne direito à vida. E quais os crimes que pesam sobre os suspeitos? É crime de ofensas corporais que poderia até chamarmos de apolação ao incílio involuntário simples, como estabelece o Código Penal, nos termos dos artigos 159, que a moldura penal pode ser de 16 a 20 anos. Porque um determinado indivíduo não pode, qualquer indivíduo não pode, ser torturado de uma forma desumana, em que chegar até a usar baldes de água. Portanto, isto é inadmissível. A fase da instrução incumbe a eles mesmos a serem entregues para investigar. Portanto, esta investigação pode trazer um mecanismo de penúmbra não apropriado, porque o próprio CERNIC atribua essas competências aos outros agentes do CERNIC. No final do dia, podem ser amigos, podem criar um mecanismo de adulterar a informação sobre a origem da morte desse jovem. Agora, o grande enigma que fica por desvindar é saber, afinal de contas, em que circunstâncias a chamada foi efetuada para recolher de imediato Cibolinha. e quem afetou mais as suspeitas, indicam e culpam uma única pessoa. A famosa Sandra, ex-namorada do Cibolinha, e curiosamente namorada de um dos suspeitos e que foi ouvido pela Procuradoria-Geral da República, a nível do Distrito Municipal, Campo. O comandante que mandou é Sandra. A imágenes de António Baúl, continuo com a canais, de vez no senso.